Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, aqui é o Vitão e seja bem-vindo ao meu canal. Bom galera, hoje vim apresentar para vocês a Santa Isabel Gassi 48 e a 36 galera, exatamente a Lizard aí, mas é uma Santa Isabel galera, feita pela Insight 3D e pela Farm Central Sul, parabéns a todos os envolvidos aí, que irá de top bicho. Sensacional, muito top mesmo, gostei demais, tem uns opciais bem bacana, pneu flutuante, opção de mancal, pistão aqui no cabeçalho, gostei demais galera, bem feita, curti demais, vou estar apresentando para vocês aí, o link vai estar no primeiro comentário, tá? Aí fixado para vocês baixarem aí, foi liberado para Mod Hub, tá? Ambas as plataformas aí, PS4, Xbox One, beleza? Vou pegar a 36 aqui ó, já vou dar aquela desgastada para vocês verem como que ela fica desgastada. Olha que bacana galera, disco de corte, ó, top demais. Você pode regular ela, como você bem desejar, já vou mostrar isso para vocês também. Vários opcionais. Olha lá, suja galera, vamos puxar ela ali na... Opcional de mangueiras. Vamos puxar ela aqui na... Olha aí, que top galera. Ela requer uma... Apresentei um 35 aqui, está sofrendo um pouco com a charla, porque ela é uma grade pesada né galera. Ela requer um trator maior para estar sendo arrastada aí nos campos. Curti demais galera. Grade top, parabéns a todos aí ó. Só baixar e se divertir, não esqueça de deixar 5 estrelas para a galera lá, tá? Vamos mostrar lá na loja para vocês. Fica aqui em categoria de arados, tá? Geiss 36, Geiss 48. Requer 240 CV galera, um trator de 240 CV. 4.7 metros e essa requer um trator de 320 CV galera, beleza? Ó, mancal dianteiro liso e mancal traseiro liso, tá? Os mancais aqui ó. Se você quiser montar aqui ó, um dentado e um traseiro liso, um traseiro dentado também. É uma grade, fica mais uma grade de corte né, para você passar em uma pastagem, uma gradona dessa aqui. Se você quiser fazer o liso e liso, que fica uma niveladorona. Ou uma intermediária, que é um dentado e um liso, entendeu? Ou liso na frente, dentado atrás. Nunca vi assim, mas não estou falando que não tem, entendeu galera? Você monta do jeito que você achar melhor. Configuração dos pneus galera. As rodas ali ó, 380 né. O 400 e 420 galera, tá? Esses aqui são os pneus de flutuação. Muito top galerinha. Que grave show bicho. Santo Isabel. Top demais. Geiss 36. Aprovadíssima galera. Com certeza usarei aí, na minha série. Muito show galera, ó. Que louco. Gostei demais. Aqui também você pode mudar como você preferir, a Gaius 48. Show demais. É isso galerinha. Vídeo rápido, porém, direto ao ponto. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje galera. Tá apresentada a Santo Isabel aí. Deem boas-vindas a ela. Não esqueça de deixar o likezão no nosso vídeo. Compartilhar aí nos grupos. Tá? Pra galera ver o mod antes de baixar. Se gostar, baixe. Se não, beleza. Mas vamos lá deixar 5 estrelinhas. Pra ajudar todos os modders brasileiros. Que mandam mod todo dia pra vocês lá, beleza? Isso é uma forma de incentivar eles a tá fazendo mods direto pra vocês aí. É só deixar 5 estrelinhas, não custa nada. Tamo junto. E não custa também deixar um likezão aqui pra nós. Se puder se inscrever se for novo por aqui. A gente agradece. Tamo junto galerinha. Fiquem com Deus. Valeu. E falou. Tchau. 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 Tchau.